Tem uma coisa que você se orgulha muito, e eu acho que tem que se orgulhar mesmo, né, dos trabalhos que você e sua equipe fizeram, que deram cana em criminosos perigosos, e que essa cana, ela se estendeu, não é uma cana que a cara entrou hoje e saiu amanhã. Pô, tem uma opção de gente que tá preso até hoje. Marcinho VP. Tá preso até hoje, acho que tem mais de 30 anos. Foi investigação da tua equipe? A prisão dele foi do meu grande parceiro e amigo também de academia, Guimarães. Mas a condenação, o inquérito que o condenou, a localização do Marcinho no Rio Grande do Sul, eu acho, foi no Rio Grande do Sul, o cumprimento do mandado de prisão foi da equipe do Guimarães. A condenação que o senhor citou, é óbvio, o mandado de prisão foi da investigação nossa. Pela 27, tem um fato muito curioso, na época do doutor Hélio. É assim, a gente tinha recém, vou tentar o seu objetivo, que pra mim é complicado. A gente tinha feito uma grande prisão, a gente tinha feito uma grande prisão do único fugitivo, a época, pela porta da frente do complexo lá de Bangu 1, segurança máxima, fora do Rio. Quando a gente faz essa primeira prisão da gestão do doutor Hélio Luz, enfim, vou avançar. Aí a gente é colocado pra trabalhar com o doutor Reimão, que estava na primeira titularidade dele na DRE. E a gente começa a trabalhar, acontece um determinado... Lá acontece um determinado... Eu não era nem o Luiz chefe da delegacia, da unidade, os investigadores chefes, dele, ele tinha um outro modelo de administração, do qual a gente não concordava, com o qual a gente não concordava, mas a gente foi pra lá e começou a trabalhar, e aí, enfim... Aí vou avançar. Chega um momento de inflexão. O Hélio Luz chama eu e o Luiz lá e diz assim, olha, cara, eu não estou gostando do Reimão. O Reimão é um cara muito contundente, duro, né? Vocês entrevistaram ele aqui e tal, com pessoas maravilhosas, mas um cara muito duro, de uma linha diferente de pensamento do doutor Hélio. E o doutor Hélio falou assim, cara, Magá, Luiz, olha só, quero que vocês deem o nome do delegado que é DRE, agora é de vocês, eu vou tirar o Reimão de lá. E aí a gente vira e fala assim, pô, não podíamos fazer outra coisa aqui, não fosse o quê? Obrigado, doutor. O senhor é nosso chefe primeiro, né? Chefe da instituição, ocupa o maior posto da instituição, mas a gente deve obediência primeiramente, primariamente a ele, que é o nosso titular. Então, a primeira coisa que a gente tem para dizer para o senhor é que a gente vai declinar, a gente não vai aceitar. E a segunda é que nós vamos sair aqui do seu gabinete, doutor Hélio está vivo aí, doutor Reimão também, para confirmar ou não o que eu estou dizendo. E nós vamos falar isso para ele. Porque eu tenho que informar isso a ele. É obrigação minha como funcionário subordinado dele. Uma coisa assim chamada lealdade, né? Exatamente. Aí, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O que vocês vão fazer, então? Falei, doutor Hélio, nós fomos prender o Mimi, o único fugitivo de Bangu 1. O senhor mal chegou, botou a gente de sindicante lá em seropédica. Nós estávamos na delegacia de carga, metendo cana para cacete. O senhor botou a gente em seropédica, sindicante de furto de galinha, de roubo de galinha, furto de galinha. A gente foi prender um cara que era sequestrador, dono de favela, traficante, fugitivo de Bangu 1. A gente trabalha em qualquer lugar, doutor. Nunca escolhi delegacia para trabalhar. Nunca. Nunca escolhi delegacia para trabalhar. Nunca. Aí, doutor Hélio, então, já sei o que eu vou fazer. Vou tirar vocês de lá. Vou botar vocês em uma outra unidade para vocês chefiarem. Vocês veem o nome do delegado e ele vai sair. Bom, por que eu estou dizendo isso? Foi dito ao doutor Reimão, a gente saiu de lá, doutor Hélio tirou a gente da DRE e realmente o doutor Reimão, meses depois, entregou a DRE. Quando a gente sai da DRE, o doutor Hélio dá 27DP. Para vocês sabem onde é. Naquela época, 27DP, a área da 27DP compreendia o complexo do Alemão e toda a vila ali da Penha, caixa d'água, tudo. Hoje, não mais. Houve aquela mudança de áreas, de regiões integradas, não sei o que, com a polícia militar. Naquela época era. E o Marcinho, Márcio Fipe, que está preso até hoje, ele tinha um advogado, tinham vários advogados, e o advogado maior se chamava Nicolino Lagruta. Nicolino Lagruta, eu acho que é. É, Nicolino Lagruta. E ele tinha, eu não contei isso aqui no primeiro podcast, não. E ele tinha um problema, tinha tido um problema de câncer na garganta, usava aquele aparelhinho que se fala com a voz metálica, né? Com a voz assim, parece que é um robô. Falando, olha aqui, Romulo. Rapaz, pô, tal, tal, tal. A gente assume a 27DP. E eles, porra, foi em 1994. 94, eu acho, 94 ou 95. E aí ele vai nos procurar lá. Ele vai nos procurar. A mim e o Luiz. E ele, olha a conversa do cara. Pô, então, eu vim falar com vocês. Pá, tal, sabe aqui o alemão, é do Marcinho e tal. E daí? Fala uma novidade. Não. Eu quero saber, Malagalhães, ô Luiz Mata, eu quero saber quanto é para não perturbar o movimento. Para deixar o complexo do alemão em paz. A gente falou, o quê? Deixar o complexo do alemão em paz? Pô, doutor, desculpa, mas essa conversa não tem o mínimo sentido. Sabe o que ele fez? Ele olhou para a gente assim e fez assim, cá, 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 cá. Vocês não ficam aqui um mês. Vocês não aguentam aqui um mês. Vocês vão embora daqui. Legal. É gato e rato, doutor. É gato e rato. Avisa lá que deve ser seu patrão. Ele não é patrono seu. Ele é seu patrão. Avisa para ele que é gato e rato. Entendeu? A gente vai correr atrás e é isso. Isso aqui é gato e rato. Estão aqui todo dia. Vem para cá e pronto. Com ele mesmo. Mas a gente vai fazer o nosso papel. Bom, ficamos lá dois meses, dois anos. Dos dois anos e pouco, é só ver as canas, os índices de roubo de carro, fechamento de ferro velho, roubo a transeunte, tudo fez isso. Além, um dia no plantão da delegacia, o plantonista liga lá para cima para a nossa sala e fala assim, porra, Magá, Luiz, chega aqui embaixo que tem um cara querendo se entregar. O que? É, vem cá, não estou entendendo nada. Descemos, aí o cidadão, eu vim me entregar. Mas qual é o teu crime? Pô, meu chefe, fui eu que estrupei aquela moça, aquela senhora e matei com tijolada. Vou explicar como foi tudo. Ele foi mandado pelo tráfico a se apresentar porque eles não queriam problema com a gente. E o Marcinho, alcançado por nossa equipe, por nossa investigação, por um crime de homicídio, foi condenado na justiça por esse crime. Fala aí qual foi o traficante e outro. Devem ter outros, mas fala aí se você conhece algum que foi condenado como o mandante de um crime de homicídio e executor. Quando os advogados, anos depois dele preso, com mais de 15 anos, tentaram reverter e diminuir a pena, sabe o que aconteceu? Ele tomou mais anos. Então essa é a história. Essa é a situação. O Nicolino Lagruta, que também já morreu há muito tempo, falou que a gente não ficava um mês. Quis também o destino, que depois, na DAS, na segunda gestão, não nessa logo depois que a gente foi para lá, na segunda gestão, o chefe de polícia, à ocasião, uma grande equipe do Rio de Janeiro prendesse a esposa do Marcinho por questões financeiras, enriquecimento ilícito, ficou presa com a gente. Eu me orgulho disso. O chefe de polícia ligou para a gente. A gente estava na DAS. A DAS era a única unidade do Rio de Janeiro que ainda, se não a única, talvez só tinham duas, que ainda tinha carceragem. Ele pediu para a esposa do Márcio, Márcio Nepono Seno, líder do Comando Vermelho até hoje, ficar com a gente. Foi tratada respeitosamente, me conhecia muito, muito, porque fomos nós que fizemos o inquérito e a investigação daqui, que culminou com a prisão, a condenação do Marcinho. Cara, e foi tratada com o maior respeito do mundo e respeito que eles sempre também tiveram com a gente de forma, sabe? Então, é isso, brother. Isso é o trabalho do dia a dia, você está me entendendo? É como os caras te veem. Também não foi feito nada de maneira... Porque o Nico ali na gruta deu aquele papo, não foi vingança de nada, foi cumprir a lei. Fazer o nosso papel. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL